. Oooooooow, caraaalho! Olha esses detalhes, olha essa... Esse render, tá maluco? Muito zica. Adorei essa skin do Bad, inclusive. Muito foda os detalhes da armadura dele. Desculpa, muito fudge os detalhes da armadura dele. Mais como um guerreiro, muito, muito zica. Very fudge, me lembra da época que a gente saía em guerra juntos. Ah, que bonitinho. Essa história eu nunca ouvi. Ah, talvez você tenha esquecido, Richard, no segundo dia, ou no terceiro dia de KSMP, eu te contei essa história, no dia do Imortalison. Como a gente é veterano de guerra. Antes de eu ser preso, eu participava de guerras mortais. Eu nunca ouvi sobre nenhuma batalha. Ah, então vamos lá, filho. Eu era... Assim... Eu era conhecido... É... Noite de karaokê fofa! Olha só os ovinhos! Que zica, todos os ovinhos! Olha você aqui embaixo. Com o pincelzinho e tinta. Que legal! O mais próximo espatifar no chão. Sempre, né, Richard? Sempre... O mais esgualepado. Não te deixa um dia de paz. Vai amortecer todos os outros. Eu nem tô numa voz legal. Tá caindo que nem, velho. Tô numa... Olha o Depper! Todo mundo super estiloso. O Chayno cozinhando, enquanto o Caia tá lá tocando o Fláter, você tá no escopado. Tô destrupeado, tadinho! Que esculacho! O gag bonitinho também. Descanse em paz. Seguindo... O que que é isso? Calma! O que que é isso? Calma! Ah, ele se dividindo do gag? Ou é o código? Eu tô confuso. Tio islam com a... Ah, com a Rona Flipa! Ok, ok, ok. Ah, entendi! Entendi a brisa! Entendi a brisa! Entendi a brisa! Porque aí, como se tivesse voltado como um código e ele não sabia diferenciar. Entendi, entendi. Muito triste, tadinho. Fofo! Richarlison está deixando sua review. Fofo! Fofo demais! Fofo demais! Os empregados do mês! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas eu tô descola... O que que é isso? Ah, é o Fit! De bonezinho! Caralho, a Jayden tá mó doida com esse terninho. Ficou muito zica essa. E o Peck e o Mike procurados aqui. Muito legal. Aí tem... O Craft. Meu mano, o Mike. Solitário, tadinho. Procurando o Walter Bob e o Peck. Muito bonitos, muito bonitos. Ah, que bonitinha! Elisângela e a Senhora Neide! O maior casal da ilha. Casamento de capivara. Um dia... Bom, eu convidei as capivaras pro meu casamento e espero ser convidado pro casamento delas, eventualmente. Muito fofas. O que que... Ah, tá! É o PRU Max. Legal, legal. Aqui é o... Quackt e o Fit. Ah, não! É o Quackt e o Hank! É o... É o... É óbvio. É o... O show de talentos. Clássico. O melhor de todos aqui, claramente. O melhor... O melhor disparado. É... Que foi tão bom que a gente foi desclassificado porque senão era injusto com os outros. O Batman Breaking Bad. É verdade, é verdade. Ele... Ele faz... Ele... Comentando a justiça. I love you so much. Esse foi bom, esse foi bom, esse foi bom. Esse aqui tá meio escuro de ver, calma aí. Tá, é o Bad, o Depper, o Ettore e a Pomme, muito fofo. Que bonitinho a... Tipo a tinta da Pomme como se fosse escaminhas de dragão, adorei essa ideia. Muito legal. Ó... Muito fofo. Aí aqui tem... A... A Talula e o Cheyenne. É? Fofo. Com o Phil. Muito fofinho. Aí a gente tem... Ah, é que o Fit agora é o... O faxineiro da federação, né? Ele deixou pequenininho ainda. O maior anarquista limpando anarquia. Pois é, pois é. Então, né? Qual é... Qual é... Qual é do Fit na... Quer dizer, eu acho que ele tá infiltrado também, né? Ele... Ele me ensinou alguma coisa sobre isso. Faz sentido. Tô daqui... Mano, até agora a gente não conseguiu fazer aquele tour na prisão que a gente queria fazer. Ele tá enchendo de tubo pra entrar nas bases. Me fudendo. Uh... Esse cucuruj ficou muito zica. Uh... Eu não consigo atirar os tijolos! Que chas, atira esse tijolo pra mim, por favor. Cê tá ouvindo isso? Que porra é essa? Ah, é um desses. Lembra quando eu falei que eles tinham consertado o barulho? Esquece. Vai, rixas. Faça as honras. Uh... A fanart é linda. A arte é maravilhosa. Beautiful art. Amazing. Uh... 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 Tô indo pra você... Tô indo pra você... Tô indo pra você depredar o museu. Tô... É o Max... A baguera e o Pierre dançando. Fofo! E, é claro... Joe e Mi Guapito... O que que você tá escrevendo? Muito bonitinho Nossa, essa arte ficou muito doida Que lindo essa Olha os detalhes Eu gostei muito das cores A florzinha Nossa, irado, irado Muito, muito legal mesmo Muito fofo Extremamente bonitinho Acho que isso aqui foi Meu único trampo de cupido O meu seguro Não posso falar qual foi Ah Fica esse mistério em aberto aí Qual poderia ser Mas muito legal Muito legal By Crysis Mano, pra mim é muito doido O nível de detalhes Que as fanites tem Muito legal mesmo O pessoal manda muito É sempre incrível ver A representação De tantas maneiras De tantos estilos O pessoal que faz mais terror O pessoal que faz mais Romance fofinho O pessoal que faz Tipo coisa engraçadinha Pra caralho Que faz super comédia Bonitinho Esse estilo é muito fofo Eu achei A galera Que foca super em design É tipo O design O design de personagem Do Bad Boy Halo Um arregaço Muito zica Esse skin dele Skin não Esse design Muito legal Muito legal mesmo Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti